Seja o nosso nome, seja a morte o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, com o qual o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe a libertação, mas livrai-nos um malo, amarei.